Essas são todas as espadas lendárias do Minecraft, e eu fiz elas por um único motivo, ficar mais forte. O único problema é que além das espadas lendárias, eu fiz essa mega armadura, que vamos combinar que é bem maneira. O único problema é, nada disso está encantado. E como a gente joga no servidor de Minecraft com mods, só ter um item não basta, a gente tem que levar ele ao extremo. E pra melhorar tanto a nossa armadura, quanto as nossas espadas, hoje eu decidi fazer uma coisa. E se eu fizesse uma farm de XP, mas não igual de todo mundo? Diferente! Eu quero usar as mecânicas do Minecraft normal, sem mods, como as mecânicas do Minecraft com mods, juntar tudo isso e tentar criar algo super diferente e, obviamente, efetivo. E pra isso, eu quero usar várias mecânicas legais. Aliás, apelido de muitos... Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Odisseia. Eu fiz a intro porque vocês pediam, hein? Enfim, como vocês notaram, hoje nós vamos fazer bastante coisa. E, na real, eu tô bem animado. Pra quem não assistiu o vídeo, ou talvez não lembre, recentemente eu fiz uma trollagem com o Mente. Dentro dessa trollagem, eu simplesmente coloquei um trilhão de tigres na casa dele. Ah, que azar! Eu ia recuperar as coisas que eu usei na trollagem, por causa que eu ia usar eles pra fazer a farm de hoje. Mas, tá bom, paciência. Porque não tem problema a gente fazer isso do zero, por causa que essa farm de hoje, de XP, ela vai gerar alguns itens também. E, pra quem não se lembra, nessa série eu tenho o objetivo de fazer a espada suprema. Uma espada de um mod meu. E essa espada, ela tem muitos poderes legais. Além dela ser linda, dá muito dano, bate antenamente e arranca o coração quando tá dando. E ela usa várias coisas pra ser feita. Inclusive, bloco de ouro. Que é um dos blocos que a gente vai acabar farmando hoje. Porém, tem muitos mais ainda pra gente fazer. Mas, paciência. Uma coisa de cada vez. O primeiro passo pra essa farm que a gente vai fazer, é criar um spawner customizado. Por exemplo, o gerador normal do Minecraft, ele vem com um zumbi. Normalmente, é o que tem numa dungeon. Mas, se a gente pegar ele e a gente tiver um ovo de outro mob, como por exemplo o de Mungus. A gente coloca aqui. E agora é o gerador de Mungus. No caso, a nossa farm não vai ser de Mungus. Mas, era pra explicar, sabe? Mas, nunca mais faço explicação, boneco de teste. Pera aí. Mano, se eu pegar um livro com pena e tacar fogo, dá pra fazer uma etiqueta. Parou. Que susto. Tem isqueiro. Não, tem que pegar aqui no sistema. Quer, isqueiro? Quero. Pega aqui. Tá. Obrigado. Agora é bem fácil. Pega essa água, tira aqui, pega a lava, quebra a pedra, coloca a areia da alma, coloca a lava. Não é lava, fogo. Fogo azul. Joga o livro e vira a etiqueta. Volta pra casa do mente. Oi. Fala o nome. Strawberry. Morango. Batata doce. Strawberry. Morango. Batata doce. Pra que você quer o nome, LG? Obrigado. Agora sim, você tem um nome. Agora eu posso falar o que eu ia falar. Eu nunca mais faço um take naquele mundo de teste. Foi cinco minutos pra carregar um mapa pra mostrar. Enfim. Agora vocês entenderam a minha ideia com o spawn. Então o primeiro passo é a gente conseguir ovos geradores do mob que eu quero fazer nessa farm. Que no caso, é um mob interessante. Que dá muita XP, ouro e é legal. Ué, alguém veio aqui. Alguém veio e saiu. Quem veio aqui? Treino do strawberry, morango, batata doce. Tá correndo perigo. Alguém veio aqui. Strawberry, morango, batata doce. Lê, lê, lê. Estral, berry, morango, batata doce. Boa. Uau. Por quê? Mente de vento. Mente de vento. Tá bom, tá bom. É uma boa explicação. Todo mundo que eu vou falar hoje, eu vou falar assim. Eu vou fazer os diálogos mais estranhos do mundo. Eu gostei. Eu vou fazer isso hoje o vídeo todo. A reação da galera é muito boa. Tá. De qualquer forma, já consegui explicar tudo. Agora tá na hora da gente fazer. E como no caso a gente perdeu todas as nossas máquinas, eu vou ter que fazê-las de novo. Mas elas são fáceis. Ah, elas usam pérola do fim. Eu vou recuperar elas. Tá na frente da câmera, homem. Tá tudo bem com você? Máquinas, trollagem, devolver. Máquinas, trollagem, tá com computador. Aham, pega. Só deixa o ovo de tigre, por favor. S. Pode pegar. S. S. Ele entrou na onda. Tá, eu usei o Ended Spawner. O que aconteceu com o peixe? Ele não era dourado? Xpeço de Ficayder. NN? Dourado. Ah, é outro peixe. Memo. Memo? Você troca a cor? Dourador. S. Uh, ficou mais legal ainda. Qual? Dourado? Troca a cor, você pode escolher a cor, é legal. Melhor, qual? Ah, eu acho que o dourado. Tá. O que eu acho incrível é que eles não desistem de falar comigo mesmo, falando assim. Ah, eu tô achando isso muito legal. Tá, eu tinha o ventilador, eu tinha três ventiladores, esse, 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 e eu tinha os cabos. Ah, pior que eu não lembro quantos cabos eu tinha. Os cabos eu faço de novo, não tem problema. Só peguei o que dá muito trabalho fazer. Tchau. Tchau. Mas, como eu já fiz essa máquina em outro vídeo, eu vou explicar pra vocês como que ela funciona. Esse daqui é um tanque extrator de experiência. Quando eu subo nele, ele arranca a minha experiência e coloca aqui dentro. Com um tubo, eu passo pra cá, que tem este molde. Este molde vai pegar a experiência e vai fazer um boneco de XP. Esse daqui vai pegar por um tubo e vai enviar pra cá. E aqui ele vai usar esse molde de experiência, mais um ovo de um mob pra fazer um mob nascer. Essa parte a gente não vai usar, então vai embora. O que a gente quer, na real, também não vai usar nem essa daqui. A única coisa que eu vou precisar é juntar experiência. Então deixa eu pegar esse tanque, colocar ele aqui provisoriamente, e como eu tenho 43 níveis, eu vou deixar pegar tudo. Então eu vou ficar parado aqui. Porque a gente vai usar bastante experiência. Ih, tem alguém aqui. Vamos ver como ele é aqui. Olá. Ai, que sustar tão, ué. XP. E aí? Ô, é... Você tem carne podre? S. Peguei 7. Me dá 7. S. Obrigado. Na... Então tá, né? Então tá. Então tá. O que que foi isso? O que que foi isso? Alguém me explica o que que foi isso? Tá. Tá. É isso. Tamo junto. De qualquer forma, agora com o tanque cheio, a gente consegue pegar baldes de experiência. Ainda sobrou alguns, mas deixa ali por enquanto. E esses baldes de experiência a gente vai usar pra fazer comida de galinha. Mas a gente não precisa se preocupar com essa parte agora. Vamos se preocupar com todos esses cotonetes que eu peguei. A gente vai usar ele pra coletar o DNA de vários móveis, pra fazer vários geradores pra nossa farm. Eu peguei 12. Talvez seja mais do que eu precise. Com certeza. Mas tá de boas. Vamos voltar pra casa do Dino, porque eu acostumei a usar o portal do Nether dele. Eu podia criar uma sala de portal minha depois, né? Mas em outro momento. Vamos entrar aqui, que é pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E ali tá o mob que eu quero. Sim, eu quero fazer nossos spawners de pigmen zombies. Eles dropam ouro. As espadas são fáceis de jogar fora. O ouro tem pepita. Legal, porque a gente quer um craft automático. E tem o fato de ele dropar bastante experiência. Eu gosto dele, porque assim, alguns anos atrás, eu jogava num servidor de Minecraft, que tava pra ter spawner. E eu lembro que eu fiquei horas e horas testando qual que era o melhor pra minha farm. E o zombie pigmen era o melhor. Então eu quero que seja dele. Toma, toma. Enfim, fácil assim. Já temos o DNA dele. Agora a gente volta pra casa. E por enquanto, eu vou guardar todos esses cotonetes bem aqui. Ou não. Na real, eu vou transformar eles na comida de galinha agora. Tá, ó, o problema é que não é tão prático de fazer, não. Por causa que a comida de galinha não junta no inventário. E o balde, toda vez que a gente usa, tem que vir aqui e pegar mais um balde de experiência. Mas tudo bem. A gente vai fazendo todos aqui rapidão. E o legal é que isso é um processo que a gente vai fazer uma única vez. E foi. Temos aqui 12 comidas de galinha. Agora, pra pegar o ovo de mob, a gente precisa que todas elas sejam usadas em alguma galinha. Pra nossa sorte, depois dessa barreira, tem uma parte da base da Dina. E talvez tenha algumas galinhas aqui. Quase nada. Então, como estão o spawner gerando galinha 24 horas, eu acho que ela não vai ligar, né? Aí, toda vez que a gente alimentar, vai tocar esse som estranho. E com isso, vai dar um ovo de piglin zombie. Que eu chamo de zombie pigman. Prontinho. Temos 12 ovos de gerador. E a primeira parte, que teoricamente é uma das mais difíceis, já foi. Agora, a gente pode trabalhar em toda a outra parte da nossa farm. E pra ser sincero, eu tô bem animado. Bom, obviamente, eu quero usar o gerador padrão do Minecraft. O gerador de criaturas. Porque se for usar o do mod, eu preciso de experiência pra ele funcionar. E o do Minecraft, só funciona naturalmente. E pra gente pegar os spawners, pra gente, como eu não sei se dá pra usar toque suave, eu vou usar caixa de papelão. É bem prático e fácil. Eu só preciso fazer uma serralheria, pegar madeira e serrar. Não tem segredo algum. Eu acho que fazendo é mais fácil que explicando. Primeiro passo, a gente colocar duas redstones aqui e duas barras de osmium. No nosso infusor metalúrgico. Ele vai fazer o seguinte, vai pegar essa redstone aqui e vai colocar dentro dessa barra. Transformando num novo item. No caso, um circuito de controle básico. Vai ficar maneiro, tá animado? Tá, temos dois. Agora eu vou esquentar ferro pra virar aço. Ih, não funciona aqui? Ui! Au. Vamos ver se o mente tem. Por que a carteira do mente tá aqui? Tá, mas aparentemente ele não tem a fornalha que eu queria. Pronto. Alto forno. Coloca o ferro aqui. Pega um carvãozito e coloca aqui. E vai fazer o ferro virar aço. Eu preciso organizar nossa base depois. Tá virando uma bagunça. Prontinho. Agora misturando tudo. Finalmente a gente tem a serraria de precisão. Eu vou pôr ela aqui. E ela é bem simples. A gente coloca madeira. Ela vai serrar madeira. Olha o barulho, ó. E quando serrar o tronco da selva, vai vir tábua. No caso, seis com um único tronco. Que dá pra fazer a madeira ficar mais, né? O que é legal. E de vez em quando, quando a gente tiver um pouquinho de sorte, vai vir serragem. Agora eu coloquei pra tudo vir pro baú aqui. E ele vai fazendo as madeiras virar a serragem. E daí sempre que eu juntar quatro serragens, a gente pode fazer uma caixa de papelão. E ela funciona muito bem. Por exemplo, eu posso simplesmente pegar essa fornalha, quebrar com a mão. E agora ela tá no meu inventário. Eu levo onde eu quiser, coloco ela aqui, tiro o papelão e voalá. Temos aqui a fornalha de novo. E ó, os carvões que estavam dentro continuam. E caso alguém não entendeu, a gente vai fazer várias caixas de papelão pra pegar os geradores. Porque aí quando eu quebrar, caso não funcione o toque suave, a gente tem uma coisa que vai garantir. Até porque gerador não é a coisa mais fácil de achar do mundo. E tá melhor do que arriscar, né? Agora, ó, eu vou deixar serrar tudo isso daqui. E daí depois a gente só faz o resultado. Stonks, né? Inteligente, né? Inteligente, né? Fala aí. Não, não? Strawberry, morango, batata doce. Ó, já tá de noite, mas eu voltei porque eu queria mostrar uma coisa. Eu descobri que eu ainda não tenho o suficiente. Mas eu coloquei o baú aqui, um tubinho com um filtro. Que faz toda a tábua pegar e voltar pra máquina. E daí fica serrando e encerrando todas as vezes. Porém, com tudo, todavia, eu acabei de descobrir uma coisa. Se eu serrar graveto, ele vem serragem com 100% de chance. O que significa que se eu tirar essas tábuas aqui que ninguém liga, toda vez que o graveto for feito, vai vir a serragem. Então, vou acelerar. Olha agora. Ó, ó. Nossa. Se eu soubesse disso antes, eu tinha feito de uma vez. Caraca. Aí, ó. Literalmente, agora eu fiz um pack de caixa de papelão. Eita, coloquei a máquina. Ah, voltou, boa. E o legal é que essa serragem também serve pra fazer papel. Mas, de qualquer forma, já temos muitas coisas aqui. E eu preciso de, literalmente, 12 geradores. Porque eu tenho 12 ovos de mob. Dá pra fazer mais no futuro. Mas, por enquanto, 12 tá bom. Ó, agora que a gente precisa achar os geradores de mobs, a gente tem algumas opções. Tem algumas estruturas de alguns mods que tem várias delas. Ou a gente pode procurar as normais do Minecraft. Bom, como você explorar, deixa equipar a minha armadura completa, pra gente estar protegido. E, olha, tô tentando lembrar se eu sei alguma estrutura que vai ter infinitos mobs, spawners, no caso, geradores, né? Mas a única que eu acho que vai ser boa o suficiente é aquela do mod Eidolon. Então, deixa eu chegar em alguma ilha e a gente procura. Uh, que da hora. O barcão abandonado? Ei, calma aí, monstro. Calma aí, calma aí outro monstro, man. Ó, tem uma estrutura desse mod a 600 blocos aqui. No caso, eu tô voltando agora. Vamos ver se é o que eu tô procurando, né? Uh, 14, 3, 12... Aqui, só a gente descer aqui cavando. Opa, cavando aqui. Tá, e de acordo com a bússola, exatamente é que vai ter. Então, só cavar pra baixo. Achamos! Ó, GG. Tá, primeiro gerador. Agora é só a gente andando aqui, vendo se a gente acha mais e ir pegando. O problema é que tá adindo o lugar, tá tudo inundado. Mas pior que olhando bem aqui, o local tá escasso, hein? Eu peguei o quê? Dois geradores só? Tá ardendo. Opa, achei mais um. Ó, mais um aqui. E acho que por aqui é isso. Ó, mas conseguimos cinco. Eu preciso de doze. Já é um começo. Primeiro eu vou pra casa agora, porque eu quero fazer mais fogo de artifício. E aí a gente volta a explorar. Peraí, tamo em casa. Ó que momento bom. Faltou papel e eu vou usar a serragem. Tome. Aí, pronto. Agora eu vou voar pra literalmente a direção oposta. E daqui a pouquinho a gente vai procurar mais uma dungeon daquela. Porque aquela ali foi a melhor de todas. Em um único local a gente conseguiu cinco geradores. Foi muito bom. Ó, tem mais uma agora a 800 blocos. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom. Eu tô confiante. Mano, o que que é isso aqui? Não sei se vocês viram, mas saiu um raio roxo. Ô, de verdade. Eu até parei na ilha. Eu não sei o que fez isso. Mas saiu um raio roxo voando atrás de mim. Que da hora. Aqui. Boa, chegamos na dungeon. E agora vocês já sabem. Vamos pegando os spawners. Não, o legal é que eu fiz um vídeo de espada agora. Vim pegar as coisas pra deixar a espada boa. Esqueci de trazer a espada pra usar. Eu literalmente fiz as espadas e não tô usando. É uma mula mesmo, né? Mas tudo bem. Falta apenas cinco geradores. Agora falta apenas quatro. Agora falta apenas três. Isso aqui é um spawner? Pera aí, cara. Spawner. Tá, restam apenas dois. E não tem. Falta literalmente dois. E eu vou ter que achar outro lugar pra pegar. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Ó, pera aí. Aqui vai ter um. Aqui, ó. Tá, então falta um só. Pô, agora que falta literalmente um. Eu acho que eu andar pela caverna e achar um não é tão impossível. Assim, falta um. Se faltasse, sei lá, cinco, era uma coisa. Mas faltando um, eu não vou achar numa caverna? Não, eu vou achar. Ó, eu vou fazendo assim, ó. Eu vou cavando em linha reta. Porque a gente vai achar alguma caverna daí. Ou não, né? Talvez eu não vá achar. Pera aí. Eu tô pensando aqui. Será que existe um mundo que a gente viu um spawner? Quer dizer, passou na minha tela, mas eu não vi? Bom, eu espero que não. Tá, isso aqui é uma baita caverna. Talvez aqui tenha. Aquele vermelho ali não conta. Pera aí. Olha, achou outra. Vamos pra outra. Não, mas pera aí. Eu não vou 700 blocos cavando assim, né? Deixei pelas cavernas. Aí, foi. Estamos aqui no mundo normal agora. Com uma chuvinha boa. Falta 500 blocos. E a gente vai pegar finalmente o último spawner. G, G. Ai, tá travando. Ah, tá travando. Meu Deus. Quanto tamanho do lugar. Dá licença, boa tarde. Oxe, bom dia. Bom dia. Ué, a mente tá aqui? Não. Por que ele deu bom dia? Eu achei que ele tava aqui. Foi bem quando eu entrei. Pô, mas que lugar legal, né? Eita, mas tá pegando fogo tudo aqui. Prontinho. Bem aqui. Essa parte de poder descer assim é muito legal. Chegamos. E pronto. Todos os spawners. G, G. O próximo passo é bem simples. Dorme. Não dá. Então, tudo bem. Vamos pegar todos os spawners e colocar aqui na nossa casa. Os ovos de mobs. E agora nós vamos fazendo assim, ó. Abre o spawner. Troca o mob. Abre o spawner. Troca o mob. Abre o spawner. Troca o mob. E foi. Agora é só voltar todos eles pra caixa. A gente pega todas as caixas. E G, G. Vamos um pouquinho pra longe pra poder testar. Porque pra quem não lembra, na nossa casa não nasce mobs. Porque eu coloquei uma tocha que faz não nascer. Então, vamos vir aqui. E eu acho que aqui já tá bom. É só colocar o spawner. E pronto. Claramente tá funcionando. G, G. Agora. Que a gente já tem todos os spawners. Entra a parte da gente literalmente escolher aonde fazer a farm. Aqui na nossa casa não dá. Como vocês sabem, nesse local que a gente tá. É impossível. Pelo simples motivo que não nasce mob aqui. Mas, contudo, todavia. Eu posso fazer um obelisco. E com ele, a gente pode ir tão longe que a gente quiser. E simplesmente teleportar pra lá instantaneamente. Como por exemplo, sei lá. Vamos teleportar pro meu avião. Tome. Toma aqui. Por sinal, esse avião é bem longe. Tá, aproveitei pra pegar os blocos. Cadê? Aqui. Pronto. E agora eu vou voar um montão. Até eu achar um oceano que não nasce mobs. E depois a gente vai começar a subir uma plataforma enorme. A minha ideia é boa. Confira em mim. Confira em mim. Vai fazer sentido. Eita, tá bugando tudo. Talvez eu tenha me empolgado. Acho que eu peguei pedregulho pra 40 vidas. Bom, eu espero que não falte. A parte boa é que eu posso fazer essa bancada aqui. Que é a bancada de maçom. Que é de story cutter. Acho que é maçom que fala. Não sei como que fala não. Em português. Mas a bancada que eu transformo essa pedra aqui. Eu posso quebrar ela. E posso fazer ela literalmente ser um upgrade na minha mochila. O que significa que colocando ela aqui. E clicando na minha mochila. A gente pode fazer literalmente vários de uma vez. Olha que fácil. Tá. Eu fiz uma quantidade bem boa. E eu vou parar por aqui agora. Pra gente não ter problemas. No caso seria só fazer muito mais do que eu preciso. Agora eu vou começar a montar a estrutura da minha farm. O que vai ser legal. Olha que interessante. Essa pedra se junta. Tá. O primeiro passo que eu quero. É uma área de encantamentos. Então aqui cabe uma mesa de encantamentos completa. E aqui vai ser a área que eu vou derrotar os mobs. No caso não necessariamente vou derrotar os mobs. Porque a gente vai ter máquinas fazendo isso pra gente. Eu quero fazer de um jeito. Que essa farm ela só gere mobs. Quando eu tiver numa área específica. Pra não dar lag quando eu tiver aqui. Então eu vou querer que os mobs só nasçam. Quando eu tiver provavelmente nesse bloco aqui. Pra quem não sabe. O gerador de mob. Ele funciona até 16 blocos de distância de mim. Então todos os meus vão poder estar no máximo ali. O que não necessariamente é um problema. Ó. Pode não parecer muito. Mas ali já tem 12 geradores. E um deles sai de zumbi. Um deles eu fiz errado. Mas já já eu arrumo. Ó. Quando eu tô aqui. Eles estão se mexendo. Significa que tá funcionando. Quando eu tô aqui. Que não tá funcionando. O meu plano agora é estruturar toda a farm com base nisso. No caso fazendo tudo com vidro fosco. No caso eu vou precisar de um pouquinho de ametista primeiro. Ó. Eu fiz um pack e meio de vidro fosco. E eu acho que vai acabar sendo o suficiente. Primeiro vamos dar uma arrumada nessa farm aqui. Ó. Se liga na ideia. Coloca um vidro aqui. Coloca um obelisco aqui. Ó. Bem bonitinho o nome. Agora eu desço mais um pouco. Coloca outro vidro aqui. E vamos limpar todas essas partes aqui que são desnecessárias. Agora a gente vai descer infinitamente aqui né. E agora quando a gente for pra nossa farm. Vai ser uma vista mais legal. Que susto. Mais legal. Tem um problema gente. Tá nascendo os mobs. Tem um spawner errado ali. Tá. Deixa eu dormir pra ser possível fazer a farm né. Mas é um gênio né. Eu não devia ter descoberto os spawner. Devia estar preso lá eles. Até. Até terminar né. Mas tá bom. Agora a gente vai expandir na área dos vidros. Faltou literalmente um vidro. Um. Prontinho. Nada que uma fornalha acelerada não resolva. E foi. Prontinho. Agora toda a área que pode nascer mob está protegida. Aí todos os mobs vão cair nesta área aqui bonitona. Vão ser empurrados pra cá com ventiladores. E aqui vai ter placas de velocidade que vão empurrar eles até aqui. E aqui eles vão cair. E GG. Agora no caso eu vou rodear tudo isso daqui pra gente poder fazer uma parede. E só por enquanto eu vou remover essa linha aqui. Essa aqui também. Porque a gente vai ter que subir essa parede. Até passar dos spawners. Essa fileira aqui ficou um pouquinho errada. Mas nada que vai atrapalhar honestamente. Mas tá começando a funcionar. Faltam alguns toques finais legais ainda. Que vocês vão ver que vai fazer diferença. Mas vai ficar bom. Tá. Vou fazer uma mega tocha. Coloca a tocha aqui. E teoricamente não vai nascer mais mob. Ah. Não funcionou teoricamente. Não funcionou. Não. Não funcionou. Calma aí. Eu acho que essa tentativa aí é da hora. Pronto. Agora não nasce mais. Não nasce. Bom. Vou só trancar por enquanto então. Eu acho que aquele mob ali especificamente ignora a luz. Enche de laje aqui pra não nascer mobis. E agora nós vamos fazer placas de pressão. Ou vector plate. A vector plate é basicamente esta placa aqui. E ela funciona de uma forma bem simples. Quando eu piso nela. Eu sou empurrado. No caso essa daqui é muito potente. Então não dá nem pra me controlar nela basicamente. Mas eu vou mostrar pra vocês como ela funciona. Pra vocês entenderem de uma forma bem fácil. Pois é com ela que a gente vai arrastar alguns mobs. Menos na parte que eu vou usar o ventilador. Porque eu quero que fique bonito. Mas... Ó. Funciona assim. É meio estranho de ver né. Mas... Eu sou empurrado extremamente rápido por ela. E todo mundo que pisar também. Significa que aqui os mobs também vão ser empurrados. Numa velocidade insana. Aí no caso a gente vai encher aqui dessas placas. Por isso que embaixo é pedra. Por causa que elas tampam a visão né. Agora tem que conseguir derrotar todos esses mobs pra colocar o resto. Aí todo mob que vier dessa placa vai bater nessa parede e vai cair. Aí é que a gente passa a laje de novo. Só pra não nascer mobs. E a nossa farm tá começando a funcionar. Agora a gente tem que voltar pra casa. E vamos fazer alguns ventiladores. Tá. Eu vou também aproveitar aqui rapidinho. E vou retampar todos os spawners. Deixa eu usar minha cunai aqui pra derrotar eles. Por causa que esses mobs eles ignoram luz. Então eles vão nascendo mesmo assim. E agora a gente vai colocar os ventiladores aqui. Porém esta é a área que ele pega. Eu preciso que seja um pouquinho maior. Então eu vou fazer as melhorias dele pra gente testar. Calma. Ah deixa eu aproveitar e quebrar aqui né. Que agora tá seguro. Finalmente está pronto. Vou mostrar pra vocês como tá funcionando. Tá vendo todas essas ventoinhas. Toda essa área em azul é a área que elas pegam. De forma resumida. Não existe um mundo que o mob não vai parar ali. Sério. Eu tive que colocar alguns upgrades. E algumas delas e outros menos. Mas pegou toda a área. Agora tudo mob que nascer cai e vem pra cá. Vindo pra cá ele cai aqui. E aqui vai ter os negócios de derrotar mobs. E no caso é o que a gente vai fazer agora. Mas o que eu posso dizer é que tá funcionando. O que nós vamos fazer é 5 desse daqui. O mob smasher. Fiz as contas pra poder fazer tudo. No caso a gente vai fazer 10 desse daqui. Que é o air spike. Prontinho. Agora 5 blocos de ferro. Vou pegar um pouquinho de redstone. Pra fazer uns blocos. 5 blocos. E fiz algumas espadas de ferro. E juntando tudo. Vamos ter 5 mob smashers. Eu tenho uma resumida legal. Mas que dá um trabalho viu. Esse item aqui funciona da seguinte forma. Ele tem vários tipos de upgrade. Que a gente não vai fazer ainda. Como por exemplo. Aumentar o dano. Aumentar o loot. Tacar fogo no mob. Smite pra dar mais dano em zumbi esqueleto. Ou pra dar dano em aranha. Ou pra dropar a cabeça do mob. A gente não vai usar nenhum desses. O que nós vamos fazer. É colocar uma alavanca em todos os ventiladores. Vamos quebrar literalmente todas as tochas. Acho que foi. Agora vamos ligar elas. E pronto. A alavanca tem que ser do lado de fora. Mas tá tudo bem. Vamos tampar aqui também. E aqui vai ter os 5 mob smashers nossos. E também os nossos vidros. Enfim. Agora só vem aqui então. Na parte de trás de cada ventilador. Vamos colocando alavancas. E ligando elas pra ligar eles. Prontinho. Agora eles estão ligados. Coloquei as alavancas. Pra ligar os mob smashers também ó. Eles começam a funcionar já. E tá começando a funcionar tudo isso daqui hein. O problema. É que agora. A gente precisa de algum local. Pra ir os itens que a gente vai pegar. No caso. A gente vai usar um funil a vácuo. Que ele pega itens a distância. Gente do céu. O negócio tá bom. Se liga. Temos aqui. Os negócios que derrotam os mobs. Um funil a vácuo. Que vai pegar todos os itens. A XP vem pra cá. Os itens vem pra cá. Eu fiz umas melhorias. Então cada slot desse baú. Cabe 16 mil itens. Ó. Eu vou ligar todos os nossos mob smashers. E o único problema. Que a gente tem atualmente. No caso. É não ter a mesa de encantamento. Que eu não fiz ainda. E todos os spawners. Não estarem de zombie pigman. Ainda também. Mas eu vou arrumar isso em breve. Então o que a gente faz agora. É na real bem simples. A gente vai abrir todos os spawners. Prontinho. Deixei uma marcação também. Pra eu saber onde que é o meio. Porque daqui a pouco a gente vai trocar os mobs. Mas teoricamente. Só deu stack na área que carrega os spawners. Ah. Eu entendi agora. Os spawners quando entram na caixa. Eles param de ser zombie pigman. Interessante. Então eu vou ter que arrumar eles. E nunca mais mexer né. Tá. Mas o que importa é que é o seguinte. Como vocês podem ver. Aqui tem XP. Então por exemplo. Sei lá. Se eu jogar mago aqui. Eu consigo pegar um balde de XP. E cabem muitos baldes aqui. E aqui tá juntando os itens. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar todos os DNA de zombie pigman. E vou arrumar o resto que falta. E aí a gente vai tá bom demais. E olha como vai que bonitinho. É. Vai dar certo. Confira em mim. Eu fiz todos os itens. Na real faltou uma lixeira. Quero ver ele perceber. Mas eu fiz todos os itens sim. Agora é o seguinte. Vamos trocar literalmente todos os spawners. E depois não mexer mais. Pra não dar problema né. Tá. Agora isso é tudo certo. Só vai spawnar então os zombie pigmans. No caso quando eu tiver aqui né. Ah. Deu certo. Depois eu quero colocar mais spawners pra melhorar. Mas agora tá juntando XP. E os itens estão indo pra cá. Com isso a gente vai colocar. Um tubo aqui. Um craftador aqui. Um sinal de energia. Conectar na La J Company. E nós vamos ensinar dois crafts. O primeiro aqui se misturar nove pepitas. A gente aprende a fazer barra de ouro. E o segundo aqui com nove barras. A gente faz um bloco de ouro. Pronto. Acho que eu terminei tudo. Agora funciona assim. Se vem algum item nesse baú. Que não é bloco de ouro. Barra de ouro. Ou pepita. Ele vai pro lixo. Se ele for pepita ou barra. Ele vem pra cá. Ele vai ser usado pra craftar barra de ouro. Consequentemente vai ser craftado um bloco de ouro. E vai ficar aqui. Toda experiência vai vir parar aqui. Tanto que já temos 19 baldes. Tanto que se eu quiser. Eu coloco uma torneirinha aqui. Que ela vai tá arrancando a XP. Pra mim. Ou eu posso arrancar com o balde. Ou de outras maneiras. Tanto que agora eu tô nível 30. E sobrou um montão ainda. O negócio é. A nossa farm está finalmente funcional. Agora sempre que eu ficar parado aqui. Ou em qualquer área próxima. Os zombies pigmans vão nascer. Que no futuro eu vou pôr mais spawners. Vão cair. Vão ser derrotados. A XP vem pra cá. Os itens vem pra cá. Vão juntar naquele ciclo infinito. Como vocês podem ver. Já tá vazio. Já tá juntando pra craftar. Nunca vai lotar esse baú. É impossível lotar. E é isso. Agora o que eu vou fazer. É largar essa farm aqui um tempo funcionando. Obviamente eu vou decorar. Eu vou dar algumas coisas. Mas por agora eu vou largar aqui. Mas olha. Arrumei aqui um pouquinho. E com tudo pronto. A gente só fica parado aqui. A farm vai tá funcionando toda hora. No caso eu tirei os fundos mobs. E vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma parede de vidro fosco. Passando por tudo aqui. Só pra não ter o risco. De aparecer um phantom e atacar a gente. Mas no caso. Temos uma farm de XP. Muito, muito, muito boa e funcional. Que vai gerar hora de XP infinita. Agora eu vou largar meu personagem aqui parado. E vamos ver quanto de XP eu vou ter no próximo vídeo. Com essa farm infinita. Ó. GG.